Embora a Apple está totalmente focada em desenvolver o iOS 18 e melhorar essa nova versão, a Apple também está olhando para outros aparelhos, que é o caso dos aparelhos mais antigos. Hoje a Apple lançou uma nova atualização para estes aparelhos aqui, que inclui o iPhone 8, 8 Plus e o iPhone X, que pararam no iOS 16. Saiu uma nova atualização para estes aparelhos e eu vou mostrar para vocês agora. Antes vou pedir que você deixe um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ative as notificações aqui para saber todas as novidades aqui do canal. Fechou? Este aqui é um iPhone 8 Plus, eu também já testei no 8 e o X também, porque pararam todos no iOS 16 e eu já vi que saiu realmente uma nova atualização para estes aparelhos. Embora são aparelhos antigos, a Apple ainda está olhando para estes aparelhos e lançando novas atualizações. Então eu vou mostrar para vocês como que faz para atualizar este aparelho aqui agora. Então olha só, você vai entrar em ajustes, vai entrar em geral e vai clicar aqui em atualização de software. Vocês lembram que este aparelho aqui parou no iOS 16.7.8. Esta foi a última atualização e eu vou mostrar a nova que saiu agora. Clicando aqui em atualização de software, ele vai pesquisar e vai achar esta nova atualização que vai aparecer bem aqui. Deixe ele pesquisar. Pronto, apareceu. Esta é a nova atualização para estes três aparelhos, aparelhos mais antigos, que é o 16.7.9. Neste aparelho aqui, que é o 8 Plus, apareceu aqui 226 megas. Bem pequenininho e eu já vou falar para você o que corrige esta nova versão. Você que está atualizando ou já atualizou o seu aparelho, sabe quanto que deu aqui de megas, manda aqui nos comentários só para a gente interagir e saber como que ficou no seu aparelho, beleza? Este aqui é um 8 Plus, mas se você tiver um 8 ou um X, dá uma olhada quanto que deu aí de atualização. Este deu 224, agora eu clico aqui em baixar e instalar, eu vou conseguir instalar esta nova versão. Esta nova versão aqui, ela não traz nenhum recurso novo em relação ao visual do sistema. Ele simplesmente corrige alguns problemas de segurança e alguns bugs que vêm acontecendo aí nesses aparelhos. Mas o foco principal desta atualização é a questão realmente de segurança. A Apple sempre lança alguma correção de segurança para correr alguma coisa que está acontecendo ali no WebKit, enfim. E aí quando ele lança para o iOS 18, o iOS que está atual, no caso o 17 ponto alguma coisa, sempre quando ele lança para um iOS que está atual, ele lança também para os anteriores. E ele lançou agora para o 16, agora o 16 ponto 7 ponto 9. Fechou? Então atualizem aí, podem atualizar. É recomendado para todos os usuários, assim está escrito aqui. Esta atualização fornece correções de segurança importantes e é recomendada a todos os usuários. Fechou? Você que estiver aí com o iPhone 8, 8 Plus ou iPhone X, tem esta nova atualização para fazer. Obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Deixe um likezinho aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para saber todas as novidades aqui. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.